Começa agora o programa do Prefeito da Parceria. No nosso programa de hoje, você vai conhecer em detalhes um dos meus projetos mais importantes. O SEI, Programa de Saúde e Educação Integradas. O SEI vai mudar a realidade de muitos bairros. Com o SEI, a população mais humilde terá, pela primeira vez na vida, os três principais serviços públicos sendo oferecidos no mesmo local. Isso mesmo. Poucos metros irão separar os três blocos principais do SEI. Uma escola, uma creche, um posto de saúde. O SEI não é uma promessa, é uma realidade. SEI, um projeto ousado de Magione que vai mudar a cara de muitos bairros em Ribeirão. O projeto do primeiro SEI já está, inclusive, em andamento e será construído aqui, no Conjunto Professor Antônio Palocci, que terá mil novas casas. Com o SEI, a população terá acesso no mesmo local a uma escola e uma unidade básica de saúde. Centralizando assistência médica, educação, lazer e esportes, a Prefeitura economiza em gastos e facilita a vida da população. Magione pretende construir cinco unidades do SEI nos próximos quatro anos. Se com dificuldade Magione fez... Agora que tudo melhorou, vai fazer muito mais. Quando um novo conjunto habitacional é entregue, a população que chega não encontra imediatamente os principais serviços sociais que tanto precisa. Magione não vai deixar isso acontecer. Ele se antecipou ao problema e, em parceria com a construtora que vai fazer as casas, iniciou, ao mesmo tempo, a construção do primeiro SEI. O SEI terá um bloco com escola, outro com uma unidade de saúde e um terceiro com creche. Quando os moradores receberem suas casas no Conjunto Professor Antônio Palocci, terão os principais serviços sociais funcionando normalmente. Eu nunca ouvi ninguém propor que a saúde e educação ficasse juntos. Estaria tudo num bairro só, localizado na mesma unidade? Para mim é uma coisa pioneira. É um ponto muito importante. É isso que Ribeirão precisa. Com certeza. Porque você não teria aquela preocupação total que você tem. Ali resolve a educação, resolve o problema de doença. É um avanço, é um progresso. Resolve o problema da mãe que está trabalhando. Vai ser muito importante para toda a comunidade. Mas Gione fez várias escolas. Se tiver um mandato inteiro, vai fazer muito mais. Educar, cuidar, prevenir. Educação também significa ter boa saúde. A maioria das doenças só acontece quando não informamos como prevenir. Unir escola e saúde no mesmo local é fazer isso. É educar para a saúde, para a prevenção e para mais qualidade de vida. Com a saúde e a educação integradas, teremos menos pessoas doentes, menos filas, menos problemas de atendimento. A creche vai ser uma das coisas mais importantes do SEI. Só o simples fato de haver uma creche em cada SEI vai facilitar e muito a vida das mães trabalhadoras. E com uma outra grande vantagem. As mães que forem funcionárias das escolas e das unidades básicas de saúde localizadas em cada SEI poderão deixar seus filhos na creche construída no mesmo local. É assim que a vida das mães dos nossos bairros mais populares vai ficar mais segura, confortável e econômica. Afinal, ninguém precisará se deslocar para um outro ponto da cidade para cuidar da saúde, da educação e, principalmente, para cuidar dos filhos. O que a gente está buscando com isso é que essa criança, esse adolescente mais consciente dos problemas possa evitar doenças futuras, evitar uma gravidez indesejada. Então, o médico, com certeza, ele tem uma participação muito importante, muito efetiva na educação dos nossos jovens. Saúde e educação, com certeza, andam junto. E esse papel tem que ser estimulado. Como pedagogo, como educador, é a primeira vez que ouço falar nesse tipo de trabalho. A educação não sobrevive sem a saúde e é impossível a saúde sem a educação. Saúde e educação integradas. Uma receita que Ribeirão está passando para todo o Brasil. O SEI é realização de um sonho. Temos ainda muitos outros a realizar. Veja quantas coisas estamos fazendo com apenas meio mandato. Metade de um governo. Podemos fazer muito mais. Gostaria muito de entregar a população de Ribeirão a cinco unidades do SEI que planejamos para os próximos quatro anos. Podemos ir além em outras áreas que precisam da mesma atenção. Afinal, se fizermos tanto em dois anos, já imaginou o que podemos fazer juntos em quatro? A cidade de Ribeirão não para de falar no depoimento emocionante do radialista e apresentador Wilson Tone na última quinta-feira. Política é coisa muito séria. Política não é para eleger o mais bonito, porque não é concurso de manequim. Política não é para eleger o que fala mais bonito, porque não é concurso de oratória. Política é para gente séria, honesta e trabalhadora. Durante o show de Zezé de Camargo e Luciano, diante de uma plateia de mais de 30 mil pessoas, Tone declarou que Magione é o seu candidato. Eu vim aqui dizer que o meu voto pessoal, Magione, é seu. Eu vou votar em você. Você aprendeu fazendo e vai continuar fazendo. Quem está vencendo não mexe no time. A gente vai com o time do Magione para a vitória. Obrigado, meus amigos. Muito obrigado. Um abraço a vocês. Brasil, com trabalho e fé, vamos avançar cada vez mais na construção do país com que a gente sempre sonhou. Com que a gente sempre é só echar? A gente sempre r